Há cinco, se não sete dias, as redes sociais estavam super agitadas por causa da morte de quatro figuras africanas. Em concreto, Jinim, Alicia Adams, Moana e Karin. Repito, as redes sociais estavam super agitadas, mas nem a metade da população conseguiu perceber porquê de tanta agitação. Até alguns concluíram que não devíamos falar de pessoas que não estavam entre nós, não sei o que. Mas se formos a ver, Jinim e a companhia foram figuras públicas, razão pela qual falar deles não é uma coisa do outro mundo, apesar de não ser agradável. Perceba que o primeiro vídeo que fiz sobre aquele assunto, mencionei numa das partes, Joe Williams. A maioria acabou percebendo, mas alguns me deram muitos adjetivos, tipo Aaron, aquele não era irmão de Joe Williams, ah porque Aaron, isto, mas aquilo, enfim. Jinim era amigo número um de Joe Williams, razão pela qual quase que foi o primeiro a lançar aquela notícia de que Jinim já não estava nesta terra. Depois disso, Joe Williams quebra silêncio e revela sem pestanejar que o seu tempo na terra já esgotou. Só que a curiosidade aumentou quando ainda em sua comunicação mencionou o nome Jinim. Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. Este vídeo exclusivo e muito sério que ouvirá pela primeira vez as palavras que Joe Williams disse e que ninguém esperava ouvir dele. Mas antes de tudo, subscreva o canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que aqui for feita. Agora, mano, quer ser programador, designer gráfico ou motion designer? Deixa de sofrer, faça sua inscrição agora na Light Vision, academia de motion design por apenas 800 metricais. Todos os cursos têm duração de 60 dias. Agora, imaginemos se você mencionar meu nome enquanto faz lá sua inscrição. Terá desconto de 20% na primeira mensalidade. Para mais informações, ligue para o número que está na tela. Outra boa nova para ti é que se estás desempregado ou quer uma renda extra, não sabe como, vem até maisvenda.co.mz para ganhar, porque lá tu podes vender ou comprar qualquer produto. Para tal, baixe já o aplicativo maisvenda.co.mz na Play Store ou na App Store. Depois de ter baixado o aplicativo, simplesmente é só abrir e verás em primeira mão anúncios em destaque. Agora, imaginemos se você não quer nenhum do anúncio que está em destaque. Você pode simplesmente pesquisar pelo caro. Eu gosto muito de Vits, mas tem muitas marcas aí a bom preço. Então, é só pesquisar aí Vits. De seguida virá muitos Vits. Então, é só escolher o melhor e, de seguida, ligar para o dono do caro. Agora, imaginemos se você não quer caro, mas quer laptop ou telefone. É só pesquisar aí Laptop. De imediato sairá na sua tela Laptops. É só escolher o melhor. Se é de seu agrado, é só comprar. Tem muitos produtos a bom preço e que dá mesmo para usar. A coisa mais importante é que a plataforma é segura mais do que qualquer outra plataforma. Então, baixe e comece a usar hoje. Voltando ao assunto. Família, amor de Gnimbe. Aliás, eu gosto de chamar de Gnimbe, mas muitos dizem que é Gnimbe. Nos fez perceber que ser famoso é outra coisa. Pois, tu mores, mas o seu nome não mora. Ou seja, mora o corpo, mas o seu nome nunca. Outra coisa que tanto quis dizer, mas só faltava esta matéria para dizer, é... Ser pobre é uma tarefa muito simples para não dizer que basta nascer para ser. Mas alcançar o nível mais alto, ou seja, ter um padrão de vida melhorado, é mais que difícil. E muitos acabam morrendo pobres. Entretanto, no mundo de pobres, o rico é privilegiado, ganha um respeito diferente. Aliás, a sua postura na sociedade é outra. Na África, em particular em Moçambique, somos pobres ainda na barriga. Nascemos pobres, crescemos pobres e as escolas aumentam a pobreza. Digo isto porque tu ficas 12, 15 anos aprendendo a ler apenas. Mas quem é esperto acaba saindo dessa escravidão e procurar viver a vida na prática. Porque se formos a ver ou analisar, nós vamos à escola para saber. E depois de tudo isso, o principal foco é ter emprego. Que, na verdade, acabamos sem ter esse mesmo emprego. Ou por outra, escolha todo jogo do rico que, na verdade, quer te empobrecer ainda mais. Tu nasceste pobre e quer aumentar a sua pobreza, dando mais tempo na escola ao invés de aprender o que a vida é. Ainda que após a morte de Nimb, houve muitas especulações, muitos mistérios inexplicáveis. Mas por detrás disso tudo, Joe Williams está incluso. Joe, por sua vez, é um profeta que diz que Deus lhe fez esquecer todos os seus diplomas para servir e abençoar muitas famílias moçambicanas. Mas é importante referir que muitos não recebem como profeta, mas sim como um doador de dinheiro nas ruelas de Maputo, Clemane, Nampula, Cabo Delgado, entre outras cidades. Joe Williams é tido como um jovem que tem muito e gosta de ajudar. Lembro-me que uma vez disse que no país tem mais de 390 pessoas que estudaram na costa dele. E hoje em dia, essas mesmas pessoas estão a viver num bem bom. Isso tudo, graças a dinheiro dele. Ou por outra, não existe nenhum encontro de Joe Williams sem dinheiro. Mas a questão que uma vez se colocou é... Como ele ganha dinheiro? Em que ano ele trabalhou? É muito jovem. Como ele não fala bem português fluentemente se diz que é moçambicano? Estando aqui há mais de 3, 4 anos. Enfim, o mesmo profeta, quando ele perguntar disso tudo, diz que foi enviado por Deus para servi-lo. Dirias o que, masto? Joe Williams tem profetizado quase todos os mistérios que têm acontecido com ele. Vamos lá dizer, antes de ele ser preso, ele previu que depois das eleições, seria perseguido e preso. E assim foi. Ainda em 2019, disse que 2020 seria um ano de desgraça, um ano de miséria. E assim está sendo. Como eu disse antes, o que ele diz, depois acontece. Depois de ter dito que vai ser preso, ele foi preso e ficou por aí 90 dias. Mas depois da sua soltura, ele estava furioso com algumas pessoas que ele achava que são amigos de verdade. Mas que as mesmas pessoas gozavam com ele quando estavam na prisão. Segundo Joe Williams, foram amaldiçoados todos aqueles que falaram mal do nome dele, enquanto estavam no sofrimento, na cadeia de máxima segurança. E só e só foram libertos depois de reconhecerem que erraram. Tudo isso foi passado. Recentemente, Joe usou suas redes sociais para escrever um texto que realmente ninguém queria ver, ninguém queria ler. Que é nada mais nada mesmo a mensagem que diz respeito ao seu fim na terra. Confira. Eu fiz mestrado em relação público, ok? Eu fiz inglês curso. Eu fiz também esse Bachelor of Theology. Mas no todo esse meio, Deus disse, olha Joe, eu quero te usar. Não sei quantas pessoas que já estudaram, ok? Para o meu custo nesse país. Quero que você entenda isso. Eu é duroso dizendo isso. Mas um dia nós estaríamos juntos. E sempre digo isso a saber o que eu estou a dizer. Mas alguma coisa me disse, uma sensação que Joe deve preparar as pessoas. Porque já não existe amanhã, existe hoje. Eu tive certeza de data e dia da minha partida. Não tão longe. Isso não tem nada a ver de morte, de guinimbi ou de algumas pessoas que estavam morrendo. Apesar de ser triste, Joe disse que o encontro com Deus já está marcado. Não há tempo para esperar. Agora, alguém sabe me dizer como vai ser aqueles projetos de boana. Aquele terreno que queria construir uma escola, uma universidade. Como é que vai ser? Dos carros não vamos lá mencionar tanto. Porque ele mesmo disse que o que é da terra, fica na terra. Então, para que mencionar os carros e tal? Mas vale dizer que a sua despedida é sombrio. Visto que há pouco tempo tivemos uma perda. E sabido que é raro ouvir esse tipo de comunicação. A pessoa dizer que, epa, eu já conheço a data. A malta sabe que o destino é na terra. Minha mãe é debaixo da terra. Mas alguém dizer a data mesmo. Revelar que daqui a pouco vou bazar. Profetizar até a sua própria morte. Ixi, é complicado. O que tens a dizer em torno deste assunto? Será verdade? Ou Joe Williams quer a atenção de todos? Será que estava no mesmo movimento que Jinimby? Qual é a sua opinião? Comente o que achar. Agora, se gostou do vídeo, deixe seu like. Subscreva o canal. Ative o sininho das notificações. Para receber todas as atualizações em primeira mão. Estimei bastante a sua atenção. Fique bem. Sem te esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro traz felicidade. Mas já faz da tristeza. Tchau.